Hoje a igreja celebra o dia de Santo André Apóstolo, como dissemos André era irmão de Simão que posteriormente foi chamado de Pedro por Jesus, ambos eram filhos de um pescador chamado Jonas e nasceram na cidade de Betsaida, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galiléia. André e Pedro eram pescadores como pai, sócios de João e Tiago, também discípulos de Jesus. Numa comunidade de pesca, moravam em Cafarnaum, no tempo em que o mestre apareceu, às margens do mar da Galiléia. Cafarnaum era bem maior que Betsaida, recebia gente de todo lugar e era bem mais promissora. Antes de serem discípulos de Jesus, André e João, irmão de Tiago, foram discípulos de João Batista. André, juntamente com João, foram os primeiros a se tornarem discípulos de Jesus. O fato de ter sido discípulo de João Batista, mostra que Santo André era um homem ligado à religião e estava em busca de algo mais. Depois de encontrar Jesus, ele faz questão de levar seu irmão Pedro até o mestre, afirmando o primeiro discípulo a apresentar futuros discípulos a Jesus. André era indicado pelos próprios discípulos como o segundo na hierarquia, estando abaixo somente de Pedro, o líder escolhido por Jesus. Logo após a vinda do Espírito Santo, André ajudou a fortalecer a igreja nascente na Palestina, depois, porém, partiu para anunciar o Evangelho a vários lugares da região, fixando-se em Patras, na Grécia. Lá formou uma comunidade cristã forte, modelo para outras comunidades. Ali surgiu uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconteceram pela oração de Santo André. Porém, em Patras, também foi o lugar de seu martírio. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André porque ele afirmava que Jesus era um juiz muito mais importante e acima dele. O governador exigiu, depois que Santo André adorasse aos deuses pagãos da região. Como ele negou, foi condenado à crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, doou seus bens e suas roupas aos seus carrascos e resistiu dois dias de grande sofrimento, pregado numa cruz em forma de X. Antes de sua morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois se apagou. Era o dia 30 de novembro do ano de 60. Em 357, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, transladou os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, essas relíquias foram transladadas para Roma, onde estão até hoje guardadas na Catedral de Amalfi. Rezemos pedindo a intercessão deste grande apóstolo de Jesus Cristo. Santo André, rogai por nós.